Olá pessoal, hoje é dia de trocar de pasto, aliás vou trocar de chacra né, tirar o gado aqui da chacra e levar ali para o vizinho ali, pasto do vizinho, antigamente, antigamente não, sete anos atrás aí quando eu comprei o gado eu sofria tirar o gado daquele pasto lá de cima, para ir soltar aqui, passei um dia todo andando atrás do gado ele vinha até na metade do pasto ali e voltava, hoje não, hoje acostumou, apesar que dos antigos aqui eu só tenho o goiano e a luna, a mansinha e a estrelinha que nasceu aqui, o resto foi nascendo, mas das primeiras que eu comprei só o goiano as outras vêm de tudo, aí ficou as crias que é a luna e a estrelinha, nós compramos mais seis eu, minha filha e meu genro e hoje está com 19 de cabeça, mas hoje todas elas obedecem comando pode até demorar um pouquinho, mas vem atrás, quer ver vem, 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 estrelinha, estrelinha, vem, vem, vamos dança de pasto vem, 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 quando é assim uma encaminhou, o resto vem tudo atrás nem sempre onde a vaca vai, o boi vai atrás, geralmente vem a bezerrada, nuvia o goiano é lerdão, mas já está vindo também vem, 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 o outro aqui é só mudar de cerca, passar um colchete ali já está dentro da terra do vizinho o gado não é bobo nada, sabe que está chamando para uma coisa boa vou virar a câmera aqui vem, vem, vem aí já sabe que vai para o lugar bom mesmo fiz uma casinha ali, põe um sal as coisas aqui é tudo improvisada olha o goiano eu acho que ele está mais doido é para ir lá onde, onde está os bois do que olha o goiano olha o goiano o goiano está preocupado mais é com com os bois do outro vizinho vem, 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 vem não é para ir não, sabe vem, 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 vem vem, vem, vem o goiano já vai correr lá para a divisa lá com com os bois, não passa lá do meio, está fechado não vai ser dessa vez, bichão logo quando eu comprei aqui eu sofria, viu porque o gado custava obedecer agora não, agora já está tranquilo Bob olha o criança no parquinho olha o o goiano, o goiano que é briga em cima tem dois boi de outro vizinho é uma rixa doida tem até alguns vídeos no canal dos dois brigando o bicho que está preigoso quase passa por cima de mim ali desce mesmo vai defender o território dele aí em cima o pasto aqui deu uma recuperada boa apesar que tem esse capim aqui ele é meio duro o gado quase não come-lo mas está pequeno acaba que come apliquei modificador em duas vacas uma vandinha e outra aí nela, na hora que eu não pôs o nome nela agora com uma pastagem nova vamos ver como é que faz vai recuperar bem o peso o gado está praticamente sumido aí no mato capim vou filmar o goiano ali que o goiano está até bonito pulando daquele jeito ali no e o Vamos lá.